A força e tradição de um clube centenário que agora precisa renascer das cinzas para voltar a ser relevante no cenário estadual. O Barra Mansa, que já foi o primeiro clube profissional do país e esteve na primeira divisão do Carioca, terá que recomeçar da terceirona em 2018. Em seu momento mais complicado na história, o Leão do Sul, como é conhecido, pretende mostrar sua força com um elenco formado por alguns conhecidos de sempre, mas que terá um grande desafio pela frente neste ano. O Barra Mansa vem de uma temporada esquecível no ano passado. Depois de uma grande crise, sobretudo financeira, o clube acabou rebaixado da segundona por causa de uma campanha sofrível, em que levou até WO. Agora, a mentalidade do clube parece diferente. Embora as dificuldades ainda sejam grandes, o elenco parece mais coeso para uma disputa de terceira divisão. O comando do técnico Luiz Fernando Irala, que trabalha há anos no clube, é um ponto que pode fazer a diferença a favor de um sucesso do Leão no campeonato. Entre os jogadores, alguns deles já vêm de passagens marcantes pelo próprio Barra Mansa, como o atacante Elielton. André Nunes e Wesley são outros dois atletas com experiência e rodagem pelo time. Se destacam, no entanto, outros jogadores como Claudio Grafitti e Zucca. Peças, em geral, pouco conhecidas do torcedor, mas que poderão levar o Barrão a uma posição satisfatória na competição. Ao menos, é nisso que confia a comissão técnica e a diretoria, que vêm juntos trabalhando há meses, esperando pelo grande momento. A experiência também tem lugar no Barra Mansa. Embora muitos jovens façam parte do time, como é normal, é o goleiro Santos um dos principais destaques. Ele estará em sua quinta temporada no clube e está bastante confiante em um ano positivo para o Barra Mansa, a começar pelo trabalho que, segundo ele, vem sendo bem feito nos treinamentos. Foi muito bom para a gente estar conhecendo melhor um ao outro, estar unindo mais o nosso grupo. Então, foi muito importante esse período junto e a expectativa é as melhores. Sabemos que essa ansiedade vai bater, vai chegar numa espécie da estreia. A tendência é ficar um pouquinho mais ansioso mesmo e, consequentemente, focar mais no nosso treinamento, que a gente tem que melhorar. Mas todo o grupo está muito confiante, esperamos fazer um bom campeonato e conseguir esse tão sonhado acesso para a gente. O centenário Barra Mansa já esteve no nível mais alto do futebol do Rio, mas agora precisa começar de baixo, onde, aliás, já chegou a estar há cerca de uma década. Parte da pré-temporada do time neste ano aconteceu em Pinheiral. Se não consegue jogar no estádio Leandro Sul, onde treina, a equipe poderá recorrer à vizinha Volta Redonda para mandar suas partidas na Série B2. A estreia no campeonato da terceira divisão será contra os Juventus.